Quase na hora de entrar em cena. Deixa eu ver se tá passado o meu vestido. Tá ótimo. Ah, e vocês aqui dentro, né? Me espionando no meu camarim. O que que querem? A minha maior intimidade. O que que precisam mais? É saber meus segredos. Santo Deus! Mas eu não estou aqui todos os domingos no meu concurso da Venn. Então meu segredo, todo mundo sabe. Leite de ave e shampoo da Venn. E pronto. Não há mais segredo pra ninguém. Pode espalhar.